As vésperas da campanha eleitoral do ano passado, Jair Bolsonaro concedeu isenção tributária a pastores evangélicos que compunham um dos mais fortes núcleos de apoio a ele. Agora, a decisão está passando por reavaliação interna da Receita Federal, sob suspeita de ter ocorrido de forma atípica. O caso também é investigado pelo Tribunal de Contas da União. Depois das análises, a normativa poderá ser total ou parcialmente revista. Para começar, a edição do ato não passou pela avaliação técnica da Subsecretaria de Tributação da Receita. Na época da edição do ato, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal alertou que a medida extrapola a competência da Receita Federal para atos normativos. Segundo o Sindifisco, a ação prejudica tanto a arrecadação presente quanto créditos tributários já constituídos e produz efeitos danosos nas contas da Seguridade Social. No ano passado, a lista pública de devedores inscritos na dívida ativa da União apontava as entidades religiosas com um débito de R$ 1 bilhão, a maioria referente à Previdência.